E aí projetista, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do curso gratuito de Solidworks. Se você ainda não assistiu as outras aulas, dá uma olhada aqui no meu canal no YouTube, dá uma olhada aqui nesse site, assiste as outras aulas para que você possa acompanhar o passo a passo que eu ensino nelas. Elas seguem uma linha de raciocínio, então se você perdeu as outras aulas, você vai ficar perdido nessa aula. Para quem está em dia com o curso, para quem assistiu as outras aulas, o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos fazer a folha de detalhamento 2D. São essas folhas aqui. Vocês lembram que nós fizemos o desenho 3D das peças, o desenho 3D da montagem e a folha de detalhamento 2D é uma folha que pode ser impressa. E nessa folha aqui consta todas as informações necessárias para fazer a fabricação da peça, para que a pessoa que for fabricar essa peça tenha todas as informações necessárias para que ele realmente fabrique essa peça aqui da forma que a gente projetou. Então essa é a importância desse detalhamento 2D. também se fosse considerar uma montagem. Por exemplo, o montador que vai fazer a montagem do produto, ele precisa saber quais são as dimensões que ele precisa deixar entre uma peça e a outra, quais são as peças que ele precisa usar naquele produto, qual é a especificação de solda que ele precisa fazer na hora de realizar o processo de solda, então tudo o que ele precisa saber para fazer a montagem do produto tem que estar nessa folha de detalhamento 2D, tá? E é isso que eu vou te ensinar a fazer agora. Então pessoal, eu peço que vocês já abram o SOLIDWORKS de vocês, abram a primeira peça, que é aquela, a primeira peça que nós fizemos, ó, peça 1, abram ela aí no SOLIDWORKS de vocês, é essa peça aqui, correto? Para criar uma folha de detalhamento 2D, quando você já tem um 3D aberto, basta vir aqui em cima, ó, vem aqui, abre a janelinha do novo e seleciona essa opção aqui, criar desenho a partir de peça montagem, seleciona ele, aqui é o seguinte, ó, aqui o de vocês deve estar como iniciante, se o de vocês tiver como avançado, ele vai te apresentar alguns templates de desenho. O que é um template? Um template nada mais é do que um formato de folha, por exemplo, essa folha sulfite aqui padrão, ele é um tamanho A4, tá? Esse aqui é as impressoras padrões que a gente está acostumado a usar. Tem folha A3, que é um pouquinho maior, folha A2, A1, A0, tá? Até ficar uma, A0 é uma folha grandona. Então esses templates, né, você pode personalizar eles de acordo com a sua empresa, colocar as informações da sua empresa, colocar o telefone, colocar o logotipo, então esse template ele é totalmente personalizável. Se você quer aprender a, como personalizar esse template, vou deixar um card aqui em cima, levando pra um vídeo que te ensina exatamente como fazer essa personalização. Mas, eu vou colocar aqui no iniciante, né, pra que não fique diferente do de vocês aí. Aí você vai selecionar essa opção aqui, ó, desenho, e dá um ok. Ele vai aparecer alguma mensagem, vamos dar um ok aqui. Vou pegar aqui um padrão A4, dá uma folha A4. Esse template que vem já no próprio Solidworks é um template meio feio, ó. Ó, você pode ver que as linhas são bem grossas, né, a legenda aqui tem muito campo aqui, muito espaço em branco, ó. Então eu não gosto de usar esse template aqui, por isso que eu crio o meu próprio, tá, mas pra efeito da aula aqui eu vou usar esse template aqui mesmo, tá. E lembrando, se você quer aprender a fazer um template, o card tá aqui em cima no vídeo, tá, vou deixar o link na descrição também. E aqui é o seguinte, ó, depois que você abre, né, seleciona aqui o template, tem essa janela aqui no lado direito, onde ele te dá algumas vistas referente à peça que a gente tinha aberto lá no 3D. O que a gente precisa colocar aqui? Vamos pegar essa vista frontal, onde mostra, né, o perfil aqui com a vista de frente. Basta clicar em cima dele, deixa clicado, ó, e arrasta. Tá, arrasta aqui pra folha. Posiciona ela no local aqui mais ou menos, onde, né, que fique distribuído na folha. Automaticamente, ó, depois que você coloca a primeira vista, ele já te pergunta se você quer colocar uma outra vista, ó. Você pode ver que ele possui várias vistas que a gente pode colocar. Tá, vou jogar aqui pra direita. E vamos jogar aqui pra diagonal superior esquerda pra uma vista isométrica. Coloquem essas mesmas vistas aí no de vocês. Aperta ESC agora pra tirar a próxima seleção. E aqui é o seguinte, ó, qual que é o conceito de, né, de quais vistas a gente precisa colocar na folha. Tem que pensar o seguinte. A pessoa que receber essa folha aqui, ela precisa ter tudo, todas as informações necessárias pra ela fazer a fabricação da peça ou da montagem. Quando você coloca coisa demais, coisa que não precisa, você acaba poluindo o seu desenho e fica muita informação. Às vezes a pessoa vai ver o desenho aqui e ele fica perdido. Então coloca só o necessário. Eu coloco só as vistas que eu considero que são as mais importantes, tá. Se for colocar coisa repetida, né, tem que ter um motivo especial. Mas a princípio eu coloco só as principais, que são essas que vocês viram agora. E em toda a minha vida de fazendo projetos, eu sempre fiz isso, sempre deu certo e é o que eu continuo fazendo. Então vamos lá. Aqui é o seguinte, ó. Depois que a gente colocou essas vistas, vamos arrastar a vista isométrica, vamos deixar ela aqui um pouquinho pra baixo. Se você ficar muito pró... Aqui ainda tem aquela função do zoom, tá, que nós treinamos já no ambiente 3D, ó. Aproxima, tira o zoom. Você pode até clicar aqui, ó. Zoom para ajustar aqui em cima, ó. Pra alinhar aqui a vista com a folha. Vamos fazer o seguinte, ó. Pra você arrastar, você precisa pegar de alguma aresta. Tá, se você pegar, por exemplo, do meio da peça, ele não arrasta. Tá, precisa ser de alguma aresta. Então deixa a vista isométrica mais ou menos aqui. Clica em cima da vista e vem aqui na janela esquerda. Vamos deixar ela colorida. Seleciona essa opção aqui, sobreado com arestas. O padrão que eu uso é esse, tá. Deixo a vista isométrica colorida. Pra melhorar aqui a visualização. E as outras eu deixo preto e branco. Tá. Sempre que a gente coloca a primeira vista, ela vira a vista pai. Né, que no caso foi essa aqui, ó. Então tudo de alteração que eu fizer nessa vista pai, vai refletir nas outras. Como por exemplo, ó. Vou mudar aqui a cor. Ó, mudei a cor, todos mudaram. Né, esse aqui também, né. Deixa eu mudar, vou mudar a escala. Colocar um pra cinco, ó. Todas mudam. Tá, então significa que ela está ligada com todas as outras vistas. Por exemplo, se eu pegar uma vista agora que não é a vista pai. Né, que foi a segunda que nós geramos aqui. Ó, por exemplo, se eu deixar ela colorida, só ela vai ficar. Se eu aumentar a escala dela. Ou diminuir. Só ela muda. Tá, até tem essa opção aqui, ó. Usar a escala do pai. Ok? Então a vista pai é a que manda em tudo. Foi a primeira que nós colocamos. E aqui é o seguinte. Como se trata de uma peça dobrada, nós precisamos também colocar a vista planificada aqui. Pra quando gerar o detalhe... Quando gerar o arquivo DWG, ele tem a vista planificada. E assim, pra que serve gerar o detalhamento, o DWG das peças de aço que serão dobradas? Quando for passar pelo processo de corte, a plasma ou a laser. O que que o operador da máquina faz? Mas ele pega o desenho DWG, que a gente faz aqui. Ele exporta esse desenho pra um software de distribuição de plano de corte. Então aí você vai ver lá na semana do projetista mecânico, principalmente na aula de processos de fabricação. Mas ele pega esse desenho e distribui, né? De acordo com a matéria-prima que ele tem, todas as chapas que ele precisa fabricar, ele distribui. E aí, essa programação ele já passa pra máquina, né? Que é uma máquina CNC. Então, é muito importante a gente fazer o desenho DWG aqui, pra poder facilitar na hora da fabricação da peça. Só lembrando aqui, pessoal, uma coisa que eu esqueci de te falar. Quando você conhece o processo de fabricação, você sabe o que realmente precisa ter na folha 2D, fica muito mais fácil. Por isso que muitas pessoas que saem do chão de fábrica e entram na área de projetos, tem mais facilidade. Porque já conhecem, já sabem quais são os requisitos necessários que se precisa ter no detalhamento. Então, isso facilita bastante. Pra gente colocar a vista planificada, basta vir aqui em cima. Aqui temos a aba desenho. Tá vendo que nós temos três abas, né? Se a aba desenho não estiver aparecendo de vocês, clica com o botão direito em cima de qualquer uma delas. Vem aqui em guias e seleciona aqui o que você quer exibir ali. Aqui eu deixo desenho, anotação e esboço. Só isso que eu deixo. Selecionei a guia desenho. Vem aqui em cima em vista de modelo. Como o 3D está aberto aqui em uma outra janela, ele já vai aparecer aqui, documentos abertos. Peça 1. Dá dois cliques em cima dela. E para colocar ela planificada, selecionei essa opção aqui, padrão plano. Basta clicar aqui em cima. E já vamos arrastar ela para cá, para dentro do desenho. Pode apertar ESC para tirar a próxima seleção. Então está aqui a vista planificada. Eu sempre gosto de deixar a planificada na mesma escala das outras. Por exemplo, essas outras aqui estão na escala 1 para 2. O que é a escala 1 para 2? Significa que 1 centímetro no desenho equivale a 2 centímetros na peça real. Então a vista planificada também está com 1 para 2. Eu sempre gosto de deixar a mesma escala. Porque quando você gera o desenho DWG, pode ser que na hora que o operador da máquina tire alguma medida. Se tiver uma escala diferente, pode ser que ele se confunda. Então por isso que eu já deixo na mesma escala para não ter esse perigo. Agora aqui é o seguinte, nós vamos colocar as dimensões da peça. Então para isso vem aqui em cima, selecione aqui a guia anotação, selecione dimensão inteligente. E é o mesmo procedimento lá do desenho 3D. Vamos colocar aqui na vista planificada, colocar aqui as extremidades. Sempre na vista planificada eu coloco somente as extremidades. que seria como se fosse a área bruta aqui da peça. Então para isso eu posso tanto clicar nessa linha aqui, que já vai dar esse comprimento total aqui da linha. Ou eu posso pegar, clicar nessa linha e depois clicar nessa. Está dando a mesma. Você vai ver que depois que você der um clique aí, vai aparecer essas duas opções aqui. Isso aqui significa que você pode já colocar ou a cota para cima ou a cota para baixo. Ele já sai com a distância correta aqui. Então vou colocar aqui o comprimento da peça planificada, a largura. Você pode ver que ele ficou em cima aqui uma linha da outra. A cota ficou em cima dos números, a linha ficou em cima da cota. Então a gente tem que fazer esses ajustes aqui. Aqui nós temos que pensar o seguinte, nós temos uma folha com um espaço, com uma área útil. Nós temos que distribuir os desenhos que nós temos de forma que ele fique organizado. Que não fique, por exemplo, uma vista aqui em cima da outra. Que uma cota não fique aqui por cima de alguma informação, fique uma em cima da outra. Aqui tem que ser de forma organizada. Então, vista planificada. São só essas dimensões. Agora aqui nessa vista aqui, a dimensão inteligente. Vocês lembram que um perfil encaixa dentro do outro, correto? Para esse perfil aqui, que é o que vai ficar por fora. A medida é importante. Aqui o dobrador precisa garantir, é a interna. Por isso eu vou pegar dessa linha aqui, até essa linha aqui. Jogo para baixo. Aqui é a medida do entre abas. Porque um perfil U, nós temos a aba. Outra aba. E o entre abas. Então essa aqui é a medida do entre abas. Vamos colocar agora a medida da aba. Pego daqui, por dentro também. Se eu fiz uma medida por dentro do entre abas. A aba eu colto por dentro também. Salvo alguns casos que eu coloco diferente. Mas eu preciso colocar alguma informação aqui. Isso daí serve para a pessoa não se confundir. Porque às vezes você coloca uma medida interna, outra externa. Pode ser que a pessoa na hora lá não esteja tão atenta assim. E acaba fazendo a peça errada. E aqui nessa outra vista agora. Vamos pegar dessa linha aqui. Jogar para cima. Que é o comprimento da peça. A distância da parte de cima do perfil até o centro do furo. O diâmetro do furo. E a distância da lateral da peça até o centro do furo. Ok? São essas as dimensões que a gente precisa para fazer a fabricação dessa peça. Outra coisa aqui. Vamos colocar aqui a espessura também da peça. Então é isso. Vou dar aqui um zoom para ajustar. Bem simples, né? Está feito o detalhamento. Vamos salvar aqui. Salvar todos. Atualizar vistas. E já vou salvar aqui na área de trabalho. Já vai mudar o tipo. Ele vai como desenho do Solidworks. Salvar. Bem simples, né? Fazer o detalhamento. Vamos já fazer o próximo aqui. Vamos pegar agora a outra peça. O perfil U mais comprido. Já que nós fizemos já um perfil U. Vamos fazer o outro perfil U agora. Peça 2. Mesma coisa. Abre o desenho 3D dela. Vem aqui em cima. Criar desenho a partir de peça montagem. Vamos dar um ok aqui. Padrão A4. Vamos colocar a vista frontal. Tombar aqui para a direita. Lateral superior. Direita. Vou jogar agora. Ah não. Pode ser a esquerda mesmo. Sem problema. Aperto o ESC para tirar a próxima seleção. Vou arrastar a isométrica aqui para baixo. Você pode ver que está com uma escala muito pequena, né? Não está bem distribuída aqui na folha. Está muito pequenininho. Vamos aumentar a escala então. Só que a gente precisa aumentar da vista pai. Vamos colocar aqui. Seleciona a vista. E aqui na janela. Seleciona essa opção. Usar a escala personalizada. Vamos colocar aqui 1 para 5. Pode ser 1 para 5. Está bom. Vamos fazer uma vista de detalhes aqui. Que vai dar para ver bem. Isométrica. Já deixa ela colorida. Vamos colocar aqui a vista planificada. Vem aqui na guia desenho. Vista de modelo. Dá dois cliques em cima da peça 2. Seleciona aqui para o padrão plano. Eu vou girar essa vista. Para que ela fique de comprido aqui também. Para ficar no mesmo sentido da outra. Ó, 90 graus. Solta ela aqui. Aperto o ESC para tirar a próxima seleção. Lembrando que a vista planificada. Eu deixo na mesma escala da vista. Das outras, né? Que é 1 para 5. Que a gente tinha deixado. Beleza. Agora eu vou ensinar uma coisa diferente para vocês. Vamos fazer uma vista de detalhes. Quando nós temos algo que está muito pequeno aqui. Nós podemos fazer uma vista de detalhes para dar um zoom nessa região. Então, ela está aqui em cima. Na guia desenho. Vem aqui em vista de detalhes. Selecione mais ou menos do centro. Bem no centro aqui. Aqui mais ou menos. Dá um clique. Arrasta para fora. Ele vai fazer esse círculo. E solta ele aqui mais ou menos. Passando da peça. Soltar aqui mais ou menos nessa região da folha. Você entendeu? A gente deu um zoom. A gente criou um detalhe ali. Que ele aumenta aqui a visibilidade. Aumenta a escala, né? Eu posso mudar a escala desse detalhe. Por exemplo, está 2 para 5. Vamos colocar 1 para 2. Entendeu? Eu posso aumentar ou diminuir o quanto eu quiser. Isso serve para, de repente, ter alguma região. Onde você precisa dar uma ênfase. Precisa mostrar um pouquinho melhor. Então, é por isso que a gente usa essa vista de detalhes. Vamos fazer outra vista de detalhes. Aqui do furo. Vamos pegar aqui do centro do furo. Para ela não ficar muito pequenininha também. E vamos jogar ele aqui. Então, nós temos vista de detalhes A. Aqui, detalhe A. Vista de detalhes B. Detalhe B. Ok? Distribui aqui mais ou menos. De forma... Para ficar organizada aqui na folha. Vamos colocar as dimensões agora. Venho aqui em cima. Anotação. Dimensão inteligente. Essa... Vamos começar pela... Eu sempre gosto de começar aqui pela vista planificada. Extremidades. Vou mudar a escala aqui. Vou mudar a escala aqui. As unidades que está em metros. Unidades. Ok. Tá. Agora... Nessa peça aqui. Comprimento da peça. Ó. Vou evitar de deixar dessa forma aqui. Vou arrastar um pouquinho para baixo. Aqui. Nessa vista. Eu sempre faço assim. Eu coloco todas as dimensões necessárias em uma vista para partir para a próxima. Aí você evita de eu acabar esquecendo alguma coisa. Ou ficar... Ou colocar coisa a mais. Essa peça aqui. Ela é o seguinte. O interno dela não é importante para nós. O que importa é o externo. Né. Porque ela vai encaixar dentro daquela outra que nós fizemos o detalhamento. Tá. Então vamos pegar por fora aqui ó. Jogar para baixo. Né. Ou entre abas. A medida da aba. Por fora também. Espessura. Vou puxar aqui um pouquinho para baixo. Para não ficar em cima. E aqui. Vamos detalhar o furo. Em relação. A lateral da peça até o centro do furo. Em relação a parte superior da peça até o centro. E o diâmetro. Tá. E assim nós finalizamos o detalhamento dessa peça. Tá. Bem simples né. Vamos salvar ele aqui. Salvar. Atualizar vistas. Salvar. Podemos fechar. Vamos fazer agora. Fechar esse aqui também. Vamos fazer agora o detalhamento. Da última peça. Tá. Daí a gente deixa o. O da montagem para. Por último. Então vamos pegar aqui agora. A peça. 3. Né. Que é o pino. Mesma coisa. Abra um 3D. É bom. Vocês podem ver que é um trabalho bem repetitivo. Né. E é bom que. Você fazer várias vezes. Que você acaba memorizando. Né. O processo. Vem aqui em cima. Criar desenho a parte de peça. Montagem. Ok. Padrão A4. Ok. Vamos pegar aqui ó. A vista direita. Por se tratar de um pino. Sempre vai ter essa vista. Né. Que mostra aqui o corpo do pino. Eu tomo para cá. Para pegar o diâmetro. Para cima. Uma isométrica. Tá. Apertar ESC. Para tirar a próxima seleção. Por se tratar de um pino usinado. Ele não tem vista planificada. Tá. Ele não. Não é uma chapa dobrada. Ele é uma peça usinada. Então vou arrastar aqui a isométrica para baixo. Dá para aumentar um pouquinho a escala dele. Clica na vista pai. Que é a primeira que nós colocamos. Vamos deixar aqui um para um. Pronto. Tá legal. A vista isométrica. Já deixei ela colorida. Vamos colocar aqui agora as dimensões. A dimensão inteligente. Vamos pegar. Vamos pegar. Do final aqui do pino. Até essa parte aqui da cabeça. Do começo da cabeça. Até o final dela. Vamos colocar o comprimento total. Final da peça. Até o outro final. Na extremidade. Ahn. Diâmetro. Menor. Diâmetro maior. Aqui nessa vista. Coloco somente o diâmetro externo. O diâmetro da extremidade. Para saber qual é a matéria-prima que vai usar. Deixa eu mudar a escala. As unidades. Porque o meu aqui está desconfigurado. Não sei por que está dando esse problema. E vamos colocar aqui o chanfro. Tá. Nós temos dois chanfros. Lembra que nós fizemos o fillet. Né. Para quebrar o cantinho aqui. Para cortar esse chanfro. Basta vir aqui em cima. Abre aqui a janelinha da dimensão inteligente. Vem aqui em dimensão de chanfro. Seleciona. Clica primeiro no chanfro. Depois clica em qualquer outra linha. E vamos jogar ele para. Ou melhor. Vamos fazer por cima aqui. Que vai ficar melhor. Dimensão de chanfro. Clica no chanfro. Em qualquer outra linha. Joga para cima. Então aqui nós temos. Um milímetro por 45 graus. Significa que. Daqui. Até aqui. Tem um milímetro. E daqui até aqui. Tem 45 graus. Né. Dessa parte aqui. Até aqui. Ó. 45 graus. Tá. Isso que significa essa simbologia. Gastar um pouquinho para o lado aqui. Para distribuir um pouquinho mais. Ficou. Diminuir um pouquinho aqui ó. Porque ficou por cima ali. Que é uma questão de organização agora. Imagina que. Você pode fazer o desenho para um cliente. Né. E. E o cliente. Se ele olha um desenho desorganizado. Ele nem vai querer te contratar mais. Agora. Se ele olha um desenho organizadinho. Bem detalhado. Aumenta suas chances. De. De fazer um outro trabalho com ele. Tá. Vamos salvar aqui. Organizar vista. Sim. Peça 3. Salvar. Podemos fechar. Então é isso aí. Meu amigo projetista. Fizemos nessa aula. O detalhamento 2D. De todas as peças. Tá só recapitulando. A importância de você fazer um detalhamento 2D. Imagina que o seu projeto. Ele será fabricado. Correto? A comunicação entre projetista. E produção. É feita através do detalhamento 2D. Naquela folha. Nós colocamos todas as informações. Que a pessoa que vai receber esse projeto. Precisa para fazer a fabricação das peças. Fabricação das montagens. Então tudo que eu quero passar que. Especificação. De especificações técnicas. Tudo que eu preciso. Que tenha no produto. Eu tenho que colocar nessa folha. Tá. É dessa forma que. Que a comunicação entre projetista e produção é feita. Tá. Por isso que é muito importante. Você caprichar. Nessa hora do detalhamento. É isso. É a folha de detalhamento 2D. Que o seu cliente vai receber. Que as outras pessoas da sua empresa vai receber. Então se você faz um detalhamento desorganizado. Né. De. Sem capricho. As outras pessoas vão ver. Vai falar. Nossa. Que desenho mal feito. Que coisa. Né. Desorganizada. Isso acaba. É. Até queimando o seu nome. Tá. Porque o seu nome sai na folha de detalhamento 2D. Agora. Se você faz algo organizado. Faz algo com capricho. A pessoa vai olhar. E falar. Nossa. Que capricho que essa pessoa tem. Deve ser um ótimo funcionário. E vai te dar pontos dentro da empresa. Ou com cliente. Tá. Então é isso. Se ficou alguma dúvida. Deixa aqui abaixo. Na seção de comentários. Tá. Curta esse vídeo. Compartilhe. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. Para que você possa receber. Todas as notificações. De quando sair outras aulas. Quando sair outros vídeos. Beleza. Eu. Vamos terminar a nossa aula por aqui. E eu te aguardo na próxima aula. Fui. Fui.